Olá meus amores, tudo bem? Hoje tem vídeo do Leiturinha, atualizando vocês os dois últimos livros que eu recebi do Leiturinha da assinatura do Leiturinha, bem legais. Um veio igual do último vídeo, só que com o tema de dinossauro os outros eram tipo de bichos, bichos da cidade. E esse aqui é dos dinossauros. E veio escrito aqui, lançamento Leiturinha exclusivo, não sei se é lançamento, mas eu achei bem bacana também. Então é um livro que você abre e aí a primeira página você tem que fazer assim, para você poder descobrir que bicho é esse aqui. Então ele é assim e a pessoinha já está aqui. É o dinossauro, filho? Vem participar do vídeo com a mamãe, vem. É o dinossauro? Olha quem está aqui, gente. É o dinossauro? É? Então esse, eu não lembro nem que mês que foi, gente. Foi os dois últimos que eu recebi, tá? Então vem dizendo assim. A gente abre e... Quem sou eu, né? Na primeira página. Tenho uma cauda longa. Aí a gente vem aqui e abre, né? Puxa essa outra parte. O pescoço comprido e aí vem aqui e abre aqui. Eu sou o de... o brachiosauro. Aí ele vai falar que tipo de dinossauro que é. E assim sucessivamente, tá, gente? Aí vão ter outros, ó, dinossauros. Bem legal. Gente, é bem legal. Estou gostando bastante do... O Wesley, quando ele recebe, quando a gente recebe o livro, ele tem... está se interessando bastante, sabe? Eu vejo o interesse dele em abrir o pacote. Aí ele vai ver o livro e tal. E aí o livro, gente, os livros que a gente está recebendo leiturinha, eu deixo aqui em cima da minha rack na sala. Minha casa é bem pequenininha, tá, gente? Então fica aqui em cima da minha rack na sala. Todos um em cima do outro. E aí ele brinca muito aqui em cima da minha rack que não tem nada. Ele brinca muito aqui. Então sempre quando ele está brincando, ele pega um livro, abre e olha. Tem o primeiro livro que foi... não, foi o segundo livro que a gente recebeu, que é um de toque, assim, ele pega e fica passando, tá? Então ele está tendo um interesse maior por livros por conta da assinatura que todo mês chega, né? Porque se a gente for parar para comprar um livro por mês, a gente não compra. Nem encontra, né? Porque eu não tenho livraria aqui na minha cidade, só tem em Santos. Então eu acho uma proposta muito bacana essa assinatura do leiturinho e de você receber livros com o tema para a faixa etária da sua criança. Bom, e como em todo kit, né? Vem o Dica da Abelhinha Bebel, né? Para a gente poder fazer aqui as anotações. Pega esse, filho. Aí aqui sempre vem outras dicas, tá? Então aqui está escrito Dicas para ajudar os pequenos a lidar com medo do escuro. e aqui o anteninha da leiturinha com informações do site. E junto com esse do dinossauro também, veio, eu acho, não sei se foi esse ou se foi esse, gente. Acho que foi esse aqui. Que veio aqueles penduradorzinhos de porto, sabe? De maceneta. Aí está aqui, ó. Pequeno leitor dormindo. Ou aqui estou pronto para leiturinha. Bem legal. Sim, é uma coisa, um agradozinho diferente, né? E aí o último livro que eu recebi... Ah, e teve esse aqui também, ó. Que é um... É isso aqui. Eu não sei o que é isso aqui, gente. É Pílulas Poéticas. Março é o mês internacional da poesia. Pensando nisso, nossa equipe de curadoria... Esse aqui é de março. De que curadoria selecionou pequenos poemas para serem degustados um por dia em família. Você vai encontrar uma poesia para cada dia da semana. Assim, os pequenos de todas as idades vão se habituando a esse gênero narrativo e se familiarizando com essa arte. Que legal! Olha só. Bem bacana. Quando as crianças brincam, eu as ouço brincar. Bem legal. Então, é aqui. Cheio de poeminhas do mês de março. Bom, último... O último livro vai ter a participação dele, porque ele gostou muito desse livro. Esse aqui, ó. Que é... Eu acho que eu vi um leão. Veio com adesivo também de lançamento, tá? Então, aqui, ó. Puxe as abas e descubra. Esse livro é da Lidia Nichols e é da editora Saber e Ler. Então, ó. Aí, aqui, ó. A gente vai... Tá vendo, ó? Puxar, empurrar aqui, ó. E aí, o leão se movimenta aqui. Vocês estão conseguindo ver, ó? Aí... E as carinhas são diferentes. Aqui ele tá com o chapéuzinho de festa dando tchau. E aqui ele tá, tipo, com uma cara de felicidade. Assim, no olhinho fechado. Aí, abrindo o livro, ó. Nós temos outro, ó. Ó, ó. Apareceu o leão. Uau! Ó. E o Edson adoro. Ele adorou esse livro, gente. Mostra, filho, como é que é. Põe um dedinho aqui, ó. Como é que é que puxa o leão. Ó, o leão. Uau! Aí, aqui, na outra página, tem ele aqui, ó. Ele aparece e desaparece. E aí, tem historinha, né? Eu acho que eu vi um leão. Ele está na loja de fantasias. Ó, o Edson fazendo. Cadê? Apareceu! Ó, apareceu! Sumiu? Sumiu? Sumiu! Apareceu! Uau! Aqui na... Deixa a mamãe mostrar. Aqui na outra página... Ó. Aí, já é aqui, ó. Aí, ele aparece... Aparece a cabecinha dele aqui. E a menininha aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha que legal. E aí, tem a historinha ali do lado também. Ó. Aí, aqui, ele está no salão de beleza. Aí, fecha lá com aquele térmico pra hidratar os cabelos. Olha só que legal. E aí, as crianças adoram. Nossa, o Wesley adorou esse livro. E aqui, ó. Uau! 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 Cadê o leão? Uau! A gente, o Wesley adorou esse livro. Esse, como os menores ficam por cima, né? Ele sempre pega esse e o de texturas. Então, a proposta é muito, muito boa, muito bacana. E aí, veio esse aqui também, né? Que vem todo mês. E veio esse adesivos para toda a família, que eu ainda não abri. Gente, chega aí, eu dou o livro pro Wesley, joga as coisas ali no... Jogo não. Não, guardo pra eu poder fazer o vídeo. E vamos ver que adesivos que são esses aqui. O SJ tá doidinho, ó. Ó. Então, veio. Deixa a mamãe ver. Ó. Comer. Comer, comer é o melhor para poder crescer. Adesivo pra pôr na hora de comer. Hora de brincar. Uma vez, esquindolelê. Outra vez, esquindolalá. Adesivo aqui com musiquinha. Veio esse aqui, ó. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Hora da higiene. E brilha, brilha, estrelinha. Tá na hora de dormir. E veio esse aqui. Que legal. Bem bacana. Vieram quatro adesivos bem, bem legal. O Wesley vai gostar de ficar colando e descolando, colando e descolando, que ele adora adesivo. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo aí atualizando vocês do Leiturinha. Não esquece de deixar o seu like, se você gostou do vídeo, de comentar aqui abaixo, tá? Deixa aí o seu comentário, se você tem assinatura do Leiturinha, se sua criança gosta, se tá se desenvolvendo melhor, se não tinha interesse e agora tá tendo. Eu vou adorar saber. Se inscreve no canal se não for inscrito. Beijo, até o próximo vídeo. Dá tchau, filho. Tchau, tchau.